Olá pessoal, meu nome é Lorena, esse é o canal Aventura Literária e dessa vez eu vou trazer para vocês a indicação do livro Istambul, o autor Orampamuk. Esse autor Orampamuk, ele é turco, ele já tem livros traduzidos para mais de 40 idiomas em todo o mundo e eu achei bem interessante trazer essa indicação para vocês dessa vez porque num momento eu tenho assistido muitas séries turcas, eu sempre tive curiosidade em conhecer mais sobre o país e a partir dessas séries tem despertado ainda mais minha curiosidade. É um livro autobiográfico e de alguém que nasceu lá e que tem a visão realmente de quem nasceu de uma família tradicional e que tem todas as experiências desde a infância e na vida adulta, a formação dele toda foi justamente influenciada justamente por essa cultura, por essa situação que ele vivia na família, ali na vizinhança e tudo. Então ele vai colocando aqui a cada capítulo sobre a vida dele e é bem interessante. Eu posso dizer que é um livro que você não lê apenas uma vez, mas você sempre que necessário você pode voltar a consultar porque ele vai fazer uma viagem na história do país, na história da vida dele inserida nessa história do país, da Turquia, do que estava acontecendo. Durante ele nasceu em 1952, então ele começa a contar para a gente aqui nos primeiros capítulos desde quando ele nasceu, aquilo que eu já ouvi falar da família, contando o que aconteceu naquele dia, o noticiário. Então ele vai trazendo várias curiosidades daquela época e depois ele começa a descrever essa família, a história da família dele, dos avós, um prédio que foi habitado pela família dele, todos os andares, que é o prédio Pamuk, justamente o sobrenome dele. Então ele vai contando e a gente vai ver uma narrativa que não é linear, ela não segue uma cronologia total, porque em vários momentos ele retorna ao passado, ele conta alguma situação que aconteceu com o pai, com a mãe, com o avô. E como foi, até antes, falando sobre, por exemplo, alguns bairros ao redor e ele contando algumas casas que ainda faziam parte de famílias tradicionais e que com o tempo também terminou sendo abandonada. E ele vai contando tanta questão também sobre a questão do clima lá na Turquinha, alguns dias do ano neva, costuma nevar. E a gente vai ver algumas curiosidades, por exemplo, ele costuma apontar tanto o lado positivo e negativo de ter vivido naquela época, de ter feito parte dessa cultura. Ele se faz, ele se sente parte desse local e ele tem uma nostalgia ao lembrar tanto das notícias como também da própria história. Ele vai trazendo algumas qualidades, por exemplo, pinturas, imagens. O livro, ele é repleto de fotos. Vou passar um pouquinho aqui para vocês verem. Ele é repleto de fotos da cidade antiga, como também da própria família dele. Eu vou deixar também algumas fotos lá no blog para que vocês vejam. E é muito interessante. Eu só senti falta aqui legendas embaixo das fotos. Porque à medida que eu fui lendo, eu tinha curiosidade de saber onde foi tirada, que ano, essas situações. Claro que no final vai ter uma página falando sobre essa referência. Mas seria bem interessante que tivesse tido essas legendas para a gente poder ir acompanhando. Mas isso não atrapalha em nada a leitura, é claro. Eu fiz a leitura desse livro mais ou menos uma semana. Não é uma leitura fácil, porque não é um romance, na verdade, de eu poder dizer assim. Como é uma história da vida dele, a gente vai se pegando em várias situações. E que faz parte também, está inserido na história do Paris, como eu falei antes. E é interessante que vocês peguem esses capítulos, leiam e depois façam pesquisas. Para que vocês possam entender do que ele às vezes está falando. Sobre alguma, por exemplo, as mações dos pachás. O que é que representavam. Então é bem interessante a gente poder fazer essa pesquisa e também ir lendo o livro. Enquanto a gente vai conhecendo mais sobre a vida de homem. Ele também é um autor que se inspira em vários autores turcos e internacionais. E a gente vai ver alguns livros, que depois eu vou trazer aqui no canal também. Que é o livro Negro e a Casa do Silêncio. Eu fiquei bem curiosa para também continuar a ler. E tem outros além desses. Esses foram os que me chamaram mais atenção. E, olha só, nesses capítulos, por exemplo, são capítulos pequenos. Com cada capítulo no sumário tem o título de cada um. E são curtos, mas cheios de detalhes. Então, algumas situações aqui que ainda ele vai contar. Situações que ele costuma chamar atenção. Por exemplo, quando neva, né, eu havia falado. Essa neve, ele traz uma simbologia e uma forma de esconder toda aquela sujeira. Tudo aquilo que naquela época, na infância dele, naquele bairro, como é que ficava. É como se a neve escondesse. Então, em vários momentos a gente vai vendo ele mostrando o lado positivo. E também negativo de ter, de morar ali. Então, não é apenas estar feliz com aquilo. Mas dizer que sente nostalgia, lembrar como era. E como modificou durante todo esse tempo, até os dias atuais. Então, assim, ele não desperta muitos pontos para a gente pesquisar, para a gente entender mais. É curioso, é interessante. Então, é um livro que vale a pena ser lido. E eu tenho certeza que em algum outro momento eu vou retornar, retomar essa leitura. Já com a outra visão também, a partir de outras leituras que eu for tendo, a partir dos próximos anos. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação, que vocês leiam. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Quais curiosidades que vocês gostaram de saber mais sobre a cidade. E o que é que esse livro trouxe para vocês, depois que vocês leram ele. E eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!